Hello friends, how are you doing? Hoje eu vou te mostrar 7 erros comuns que brasileiros cometem falando inglês. Let's check it out! Alright, então o primeiro erro é tentar fazer uma pergunta apenas mudando a entonação da voz, como fazemos em português. Isso não funciona no inglês. Uma pergunta que eu recebo muito de pessoas que assistem meus vídeos é it's ok, it's ok, ou it's correct, it's correct, para falar está ok ou está correto, isso não funciona. O correto é dizer is it ok, está certo ou está ok, ou is it correct, is it correct? Por exemplo, is it ok if I sit here, está ok se eu sentar aqui, ou is this correct, isso está certo? Então não tente apenas trocar a entonação da voz para fazer uma pergunta, você precisa fazer da forma que eu acabei de mostrar. O erro número 2 é terminar uma conversa ou um e-mail dizendo hug ou hugs, como nós fazemos aqui no Brasil, mandando ok, falo com você depois, abraço. Isso não funciona em inglês. Até é possível de se usar em algumas situações, mas é para uma coisa onde você tem um relacionamento mais afetivo com aquela pessoa que você está falando, da sua família mesmo, você está mandando um abraço mesmo, não é aquele tchau. Então, em inglês, sugiro que você termine um e-mail informal apenas com regards, seja um e-mail de trabalho, regards, vírgula, e o seu nome. Ou se for uma mensagem ou um Facebook Messenger, coloque apenas take care ou talk to you later, ok? Mas não coloca hugs, porque isso aí vai pegar mal. O erro número 3 é perguntar how do you call that in English? Quando queremos falar como você chama aquilo ou isso em inglês, não usamos how e sim what. Então, a frase correta é what do you call this in English? What do you call this in English? Você usa o how do you say, por exemplo, quando quer saber como se diz uma frase ou expressão. Veja só, how do you say estou com fome in English? Como você diz eu estou com fome em inglês? You say I am hungry. Vamos para o erro número 4, que seria concordar com frases negativas no inglês utilizando to. Por exemplo, alguém diz para você, I don't like ice cream. Eu não gosto de sorvete. E você pode ficar tentado a dizer me too, ou I don't like ice cream too. Mas em inglês, quando concordamos com uma frase negativa, precisamos usar me neither, ou neither do I. Ou I don't like ice cream either, ok? Então, essa é a forma correta. Erro número 5 é a utilização do I e do an antes das palavras. As pessoas se confundem muito, mas uma regra simples aqui, que é a regra. An apple, apple, começa com uma vogal, recebe an antes dela. A car, car, começa com c e você vai colocar o A antes dessa palavra. Outra dúvida muito comum que as pessoas não sabem é quando se diz EI ou A nesse A, né? Quando se pronuncia como EI e quando se pronuncia como A. Não existe uma regra clara para isso, mas quando você está falando pausadamente ou quer enfatizar alguma coisa, fica OK, it's OK, usar o EI, certo? Mas não tem uma regra. E para você não errar ou não soar meio estranho, sempre utilize o A, ok? Erro número 6 é parecido com um dos erros anteriores, que é realmente mudar a entonação para fazer uma pergunta. Mas aqui eu vou dar um exemplo com o DO. As pessoas esquecem da utilização do DO e do DOES e vão direto para HE WORKS HERE, para dizer ELE TRABALHA AQUI, ou YOU PLAY SOCCER, para falar VOCÊ JOGA FUTEBOL. Quando o correto é DOES HE WORK HERE, ELE TRABALHA AQUI, DO YOU PLAY SOCCER, VOCÊ JOGA FUTEBOL. Existem algumas situações em que você pode até fazer apenas a entonação para fazer uma pergunta, mas isso são pessoas que já têm uma vivência grande com o inglês e tal, geralmente nativos, e eles sabem quando utilizar isso. Você não precisa fazer isso, não vai fazer diferença nenhuma para você. E o sétimo e último erro é usar a palavra GUY para falar CARA em conversas, como por exemplo, GUY, I HAVE TO TELL YOU THIS, para dizer CARA, eu preciso te dizer isso. Não se diz GUY, e sim MAN ou DUDE, ok? MAN, I NEED TO TELL YOU THIS, ou DUDE, I NEED TO TELL YOU THIS. GUY, é um cara qualquer. Você talvez veja na rua, ou está descrevendo a cena de um crime, uma coisa, alguém que você viu lá, aí você pode dizer, por exemplo, THERE'S A GUY FOLLOWING ME, tem um cara me perseguindo. Então, lembre-se também que MAN e DUDE são expressões bem informais, você não vai falar isso no trabalho nem nada. Claro que você tem que perceber a situação ali, se as pessoas estiverem utilizando esse vocabulário, e você se sente confortável em utilizar, faz parte da sua personalidade, ou enfim, do jeito que você fala, usar elas, pode utilizar essas palavras. Muito obrigado, meus amigos, that's it for today, como eu disse antes, não esqueçam de se inscrever nesse canal, para vocês receberem todos os vídeos diretamente no seu e-mail, deixem o seu joinha nesse vídeo, comentem, porque é muito importante, and as usual, I'll see you next class. E aí E aí E aí